Notas falsas. Essa aqui é uma delas, né? Onde a Polícia Civil de nosso município, mais uma vez, buscando levar a seriedade para essas pessoas que pensam e que fazem tipo de crimes aqui no município de Sapezal. Dessa vez, uma pessoa já idosa acabou recebendo essa nota. Depois de saber que era uma nota falsa, veio até a delegacia e entregar aqui para a Polícia Civil aqui do nosso município. Gente, aqui eu não sou um cara que é expert em saber se é falsa ou não, mas pela grosseria, muito assim, grosseira, a fabricação dessa nota. Doutor, pega aqui só um pouquinho para mim, doutor. Bem grosseira, né? Bom dia. Na verdade, a nota falsa acaba, muitas vezes, confundindo as vítimas, né? O que acontece também é que muitas vítimas recebem essa nota falsa e, ao invés de procurar a polícia e entregar como a vítima fez aqui, ela acaba repassando essa nota. E repassar a nota também é crime, né? A vítima, sabendo que a nota é falsa, repassa, ela acaba cometendo um crime. No caso em específico, essa nota tem a aparência de ser, assim, de uma forma mal feita. Então, muitas vezes, não tem como a pessoa depois alegar que não sabia que a nota era falsa, né? Recebeu, passou, também comete crime. Não é só quem falsifica. A vítima aqui fez o correto, recebeu a nota, posteriormente percebeu que era falsa, compareceu aqui na delegacia para registrar o boletim de ocorrência e entregar a nota falsa para as providências cabíveis. Doutor, esses falsificadores, qual que é o alvo dele? No caso aí, é mais à noite, durante o dia, quem são os alvos desse bandido? Pela linha de investigação, na verdade, quem produz as notas são outras pessoas de fora, né? Pessoas aí que vendem essas notas para todo o Brasil. Hoje existe aí compra de notas falsas até, por incrível que pareça, pelo WhatsApp. E aí, os autores deste crime acabam comprando e repassando essas notas aqui no município de Sapezal. Em regra, tem percebido que tem passado essas notas no período noturno, até para identificar aí no recebimento da nota falsa. Bom, caso aí, ainda continuou a investigação. Esses dias atrás, tivemos aí a Polícia Federal, já sabendo dessa situação, muitas notas falsas foram apreendidas, né? É, todas as notas falsas que são entregues aqui na delegacia, elas são apreendidas, né? E o procedimento é encaminhado aí com o boletim de ocorrência e demais providências para a Polícia Federal. A Polícia Federal andou aqui no município há pouco tempo, em que três pessoas estão respondendo aí pelo crime, né? Inclusive, uma delas no dia foi presa em flagrante por estar na posse de várias notas falsas. E por incrível que pareça, o pessoal ainda tem coragem de praticar esse delito. Delito com pena bastante alta e que com certeza aí prejudica a ficha dos criminosos. E por incrível que pareça, o pessoal ainda tem coragem de praticar esse delito.